E o Edil Praiense mostrou-se satisfeito com a aprovação do Instrumento de Gestão Camarário para 2022. Francisco Carvalho diz que infraestruturação, saneamento, planeamento, gestão urbanística e habitação são apostas no maior município do país para o ano de 2022. Sobre a ameaça de impugnação por parte do MPD, o presidente da Câmara da Praia diz-se tranquilo e reafirma que a idilidade agiu na legalidade. Por parte do Otarca Praiense, havia motivos de satisfação e alívio com a aprovação dos Instrumentos de Gestão Camarária para 2022. Francisco Carvalho diz que infraestruturação económica, saneamento, planeamento, ordenamento de território e gestão urbanística são apostas no maior município do país para 2022. O eixo da infraestruturação económica recebeu um grande destaque porque tem a ver com questões que têm marcado pela negativa aqui a realidade do nosso município. A questão do saneamento básico e a questão da gestão do território. Nós, agora neste orçamento, nós aumentamos o investimento no saneamento básico porque é um grande problema que nós temos aqui no nosso município. Por outro lado, também, ao longo dos últimos seis anos, não se fez nenhum investimento na questão do planeamento e ordenamento de território. E depois as pessoas aparecem a falar da questão de construções clandestinas. Mas o que nós temos de sublinhar e sublinhar muitas vezes mesmo é que este orçamento vai ao encontro dos grandes problemas do município. Parcerias externas para dar um novo impulso à vertente habitacional e construção com materiais inovadores e de baixo custo são desafios que a edilidade paniense quer materializar em 2022. Sempre defendemos a questão da habitação social. É uma questão grave aqui no nosso município. A questão da habitação, a questão da qualidade da habitação, a questão de acesso ao solo para a construção de habitação, a questão de criar condições que facilitam as pessoas que têm mais dificuldades em poderem também construir as suas habitações. Sobre ameaças de impugnação por parte do MPD, o presidente da Câmara Municipal da Praia diz-se tranquilo e reafirma que a edilidade agiu dentro da legalidade. Nós trouxemos os instrumentos com base numa lei que nós não inventamos. A lei de finanças locais diz de uma forma taxativa, clara e direta. Os instrumentos de gestão são apreciados pela Câmara Municipal e não são aprovados pela Câmara Municipal. Nós estribamos numa lei, a uma lei da República para trazer os instrumentos para a Assembleia Municipal.